Olá a todos e a todas que estão nos assistindo no nosso quarto videocast aqui da Escola Judiciária Eleitoral, o Democracia em Debate e hoje temos a presença ilustre de nosso amigo e promotor de justiça, Dr. Regis Rogério Vicente Sartori, conhecido como Regis Sartori, que vem aqui para falar sobre a sua atuação no direito eleitoral e também como promotor de justiça em muitas outras atividades que ele tem no Ministério Público. Para iniciar, faço a minha audiodescrição, sou homem de 1,82m, branco, cabelo grisalho e hoje estou com calça, um terno preto e uma camisa cinza, gravata mais ou menos da mesma tonalidade. Estamos aqui no auditório do TRE, estamos aqui com duas deiras, uma de frente para o outro e a bandeira do Brasil, a bandeira do Paraná aqui atrás de mim e temos também uma cortina toda cor de vinho. Então essa é a audiodescrição do ambiente e minha. Então é uma honra muito grande recebermos o Dr. Regis Sartori, que é o coordenador da Coordenadoria de Atuação do Ministério Público Eleitoral, isso né? Sim, Coordenadoria das Promotorias Eleitorais. Exatamente. Então é uma honra estar com o senhor e poder aqui dividir a sua experiência conosco com os juízes eleitorais, com todos os advogados, aqui todos os servidores do tribunal, todos os operadores do direito que de alguma forma atuam na área eleitoral e que tem agora, principalmente nesse momento de campanha municipal de 2024 e para sabermos um pouco da sua atuação e da atuação do Ministério Público nessa fase. Então eu gostaria primeiro, antes de tudo, abrir para você fazer a sua audiodescrição e depois nós seguimos com as perguntas. Meu nome é Regis Sartori, sou promotor de justiça, sou branco, cabelos castanhos, estou com um termo azul, uma gravata azul também, estou no palco do TRE, junto com o desbagador Anderson Fogaça e seria isso a minha audiodescrição. Tá certo. Então, Regis, me permita chamá-lo de Regis, qual a função da coordenadoria da Promotoria Eleitoral? Vamos começar por ali, né? Apresentar, de repente, para quem está assistindo, a diferença é até no Ministério Público, porque no Ministério Público Eleitoral, no primeiro grau, é pelos promotores de justiça e no segundo grau é feito pela Procuradoria Regional da Eleitoral, né? Sim, pela Constituição nós temos o Procurador-Geral da República, nós temos os procuradores regionais que atuam em segundo grau e os promotores eleitorais que estão lá nas suas zonas eleitorais, no seu município, por exemplo, lá em Jaguapitã, em Londrina, Maringá, Cascavel, lá tem o promotor eleitoral, que é o promotor de justiça. E a coordenadoria do Ministério Público Estadual, que fica aqui em Curitiba, que dá uma orientação que é o elo entre o Procurador Regional Eleitoral, que atua em Curitiba, e os promotores eleitorais. E hoje nós temos à frente da Procuradoria Regional o doutor Marcelo Godói, que nós estamos trabalhando de forma conjunta, trabalhando para que as eleições municipais de 2024 sejam justas, transparentes e que nós tenhamos paz nas eleições. Mas eu gostaria de parabenizar e agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do presidente, o desembargador Sigurd, e em seu nome, pelo trabalho da Justiça Eleitoral no Estado do Paraná e no Brasil, em especial no Estado do Paraná. Hoje, em 2024, nós teremos as eleições. E a população pode ter certeza que nós teremos uma eleição limpa, uma eleição transparente. E todos os juízes do Estado do Paraná, todos os promotores eleitorais, estão preparados para as eleições de 2024. É importante dizer que a Justiça Eleitoral, junto com o Ministério Público Eleitoral, ele está capilarizado no Brasil inteiro. Da mais longínqua cidade, município, lá do norte, nordeste, do sul do Brasil, está a Justiça Eleitoral. E no Paraná também. No Paraná, nós estamos em Curitiba, mas lá na divisa com o Mato Grosso do Sul, divisa com a Argentina, divisa com o nosso Estado de Santa Catarina, nós temos a Justiça Eleitoral. Nós temos um promotor eleitoral que atua lá para receber as demandas da população. Muito bem. Realmente temos, inclusive você, que participou como professor do nosso curso aqui da Escola Judiciária Eleitoral para os juízes eleitorais. É um curso que foi feito com um curso de 28 horas online e mais 8 horas de curso presencial. E você participou da fase presencial. Foi conosco até Cascavel, né? E fizemos lá núcleos regionais, um encontro em Cascavel, Londrina, Maringá e um em Curitiba. E foi um grande sucesso. Realmente, como você disse, os juízes hoje estão capacitados para essa eleição municipal de 2024. Todos estão se capacitando para essa eleição. E realmente acredito que teremos uma eleição muito limpa, transparente e pacífica, como é o projeto lançado aqui pelo presidente do TRE, do Ismaelor Sigurd, de eleições pacíficas. E o Ministério Público, inclusive, assinou o protocolo conosco essa semana, né? Sim. E uma coisa interessante é que os juízes, através da Escola Judicial, se prepararam. Os promotores eleitorais, através da parceria entre a Procuradoria Regional e a Coordenação, também se preparou. E nós fizemos uma troca de informações. Inclusive, o curso de todo o que o Tribunal Regional apresentou aos juízes, que fez com os juízes, também nós levamos para os promotores eleitorais. Então, hoje, o promotor eleitoral, ele tem acesso ao áudio, ao vídeo, né? Ao vídeo do Ministério Público Estadual, mas também do curso do Tribunal Regional Eleitoral. Todos os promotores têm essa possibilidade. E nós, a Coordenadoria Eleitoral, ela também caminha, de forma cotidiana, cada, vamos falar assim, semanalmente, todo o material que os promotores precisam para a sua atuação. Porque é importante a população saber que existe uma rotatividade dos juízes, tanto nos tribunais superiores, no Tribunal Regional, e também nos juízes de primeiro grau, como os juízes e os promotores. Então, essa dinâmica de modificação precisam de uma preparação contínua. E isso, a coordenação também faz aos nossos colegas. Então, essa é uma parceria entre a escola, a Escola Judicial do TRE, a Procuradoria Regional e o Ministério Público Estadual, que ainda vai gerar bons frutos, ainda, futuramente. Isso mesmo. E me diga, como que a atuação do Ministério Público nas comarcas, a fiscalização da eleição, como que é feita pelo promotor? Me fale um pouco da atuação do promotor nas comarcas, nas zonas eleitorais, né? A respeito da fiscalização mesmo de uma campanha eleitoral, como que o cidadão pode auxiliar o Ministério Público nessa fiscalização? Olha, para a população entender, em cada cidade, em cada município do Estado do Paraná, lá vai estar presente um juiz eleitoral e um promotor eleitoral, à disposição da sociedade. Esse juiz, esse promotor eleitoral, vamos falar do promotor eleitoral, ele pode receber demandas, tanto de forma presencial, quanto de forma online. No seu telefone celular, no seu computador, você pode acessar a página do Ministério Público do Estado do Paraná, em que lá você tem a possibilidade de um canal de denúncias. Esse canal de denúncias, essa denúncia que o cidadão for fazer, vai ser encaminhada ao promotor eleitoral da sua comarca. Então, a população tem acesso total à instituição. E, principalmente, nos municípios pequenos, em todos os municípios, em todas as comarcas, ou zonas eleitorais, para a população entender, você tem acesso ao promotor. Lá, muitas cidades têm a central de atendimento do Ministério Público, como Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba, Ponta Grossa. Lá, você pode fazer o seu encaminhamento, de a sua informação, do seu elogio, da sua denúncia, que chegará ao promotor eleitoral. Então, essa tarefa de acompanhar as eleições, de ser um canal, um canal da sociedade, levando as demandas da sociedade ao judiciário, quando necessário, essa é a tarefa da nossa instituição. Então, o promotor, ele tem as suas garantias, como independência, autonomia, ele não tem vínculo partidário com nenhum candidato no Estado do Paraná, ele é isento para participar das eleições de 2024, e essa é a tarefa do Ministério Público, levar a sociedade paranaense uma tranquilidade, em que aquele voto, efetivamente, seja respeitado, que o vereador, a vereadora, o prefeito, seja efetivamente eleito. Então, essa garantia do Ministério Público, é que pode trazer a população, de uma segurança jurídica nas eleições, tão falada ultimamente, de segurança jurídica. Então, as eleições, o Ministério Público, ele traz segurança jurídica para as instituições, em especial aqui no Estado do Paraná. E essa tarefa é da Justiça Eleitoral, e também do Ministério Público Eleitoral. E também temos o sistema Pardal, né? O sistema Pardal, o Grália confere... Sim, sim. O sistema Pardal é um sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que vários, ou todos os tribunais regionais, possuem também, é um canal de denúncia. Como nós já falamos, nós temos várias portas também, né? Igual na encaminhamento de demandas da população. Você tem o canal de denúncias do Ministério Público, você tem o sistema da Procuradoria Regional Eleitoral, do Ministério Público Federal, e você também tem o sistema do sistema Pardal do TSE, que também chegará ao Ministério Público. Então, essas formas tecnológicas e presenciais também, que estão à disposição da sociedade, podem ser utilizadas pela população. Claro que tem que utilizá-las com ponderação, não é qualquer denúncia, mas uma denúncia ponderada, uma denúncia com fundamento. Na fase agora do registro das candidaturas, é que o Ministério Público tem uma grande atuação, porque ele tem legitimidade para impugnar as candidaturas. Me fale um pouco dessa fase, como que o Ministério Público atua nesse momento, o que ele observa, me fale um pouco disso. Olha, para a população entender de forma geral, nós temos atualmente, atualmente estamos tendo as convenções partidárias. Os próprios partidos escolhem os seus candidatos para participar das eleições. Correto? Então, é importante que os partidos façam o devido filtro, para que aquele candidato que chegue ao registro da sua candidatura, não seja impugnado pelo seu adversário ou pelo Ministério Público. E para que essa pessoa possa participar do processo eleitoral, ele precisa ser maior, capaz, precisa ser alfabetizado, não pode ser condenado em determinados crimes, tem que ser uma pessoa à prova. A Justiça Eleitoral e o Ministério Público têm acesso a toda a sistemática para impedir que determinadas pessoas que não cumprem as regras, não cumprem as regras determinadas em lei, determinadas em lei, para impedir que essa pessoa seja candidata. Então, isso é através da impugnação de registro de candidatura. O que o Ministério Público faz? A partir do momento que a pessoa faz o seu registro, o Ministério Público fala, opa, aqui você não pode ser candidato por causa disso, disso e daquilo. Então, fazendo isso, eu vou impugnar. Quem vai decidir vai ser o magistrado, vai ser o juiz eleitoral. E aí começa toda uma dinâmica na questão de processo eleitoral. Então, para a população entender, aquele candidato que foi felicitado de participar do processo eleitoral pelo seu partido, mas ele pode ser impugnado caso ele não cumpra determinadas regras pelo Ministério Público ou também pelo adversário político. E existe algum levantamento de qual tipo de ação de impugnação ao registro é mais demandada agora nessa fase? Nós temos esses dados, mas principalmente nas eleições de 2024, pode ser que não seja a mesma da eleição anterior, mas principalmente o que as maiores impugnações são as suspensões de direitos políticos. A pessoa foi condenada criminalmente, então ela pode ser impedida de ser candidata. Por exemplo, ela foi caçada pelo poder legislativo ou pelo poder executivo. as suas contas foram desaprovadas pelo Tribunal de Contas por um ato de improbidade administrativa. Então, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral possuem esse filtro para que a população, quando chegar em outubro, tenha segurança que aquelas pessoas eleitas possam efetivamente cumprir o seu mandato. Falando agora sobre desinformação eleitoral, que é um tema que tem sido bastante debatido e é uma preocupação constante do TSE a respeito da desinformação, da fake news, do deepfake. Como que o Ministério Público está preparado para atuar sobre esses temas? Sempre lembrando que a nossa Constituição vigora a liberdade de expressão. É uma garantia fundamental, isso já está, é uma conquista histórica para nós. Essas situações em discurso de ódio, em desinformação, nós temos toda uma jurisprudência, uma legislação e resoluções do TSE no sentido do que é desinformação e o que não é. Então, a tarefa do Ministério Público é que aquela informação, aquele discurso político seja levado para a população de forma verdadeira e que essa possibilidade de desinformação, caso seja verificado e seja quase seja encaminhado ao Ministério Público, ele possa fazer uma representação ao sistema de justiça. É importante observar que o Ministério Público Estadual, hoje ele tem uma, ele possui uma ferramenta em que o próprio promotor de justiça, no caso, o Ministério Público Estadual, em que estamos atuando. Que o Ministério Público Estadual, ele tenha, ele tem essa ferramenta, foi adquirida recentemente pelo Ministério Público Estadual para verificar se aquela, se aquele site, se aquela peça do Instagram, se aquele sistema, se aquele vídeo no Facebook ou em qual outro sistema, se aquilo possui uma veracidade ou não. E para que isso seja feito, o Ministério Público faz essa análise e aí junta esse laudo praticamente no processo para verificar e para mostrar para o juiz que aquela informação lá que foi publicada no Facebook ou Instagram e qualquer outro sistema é inverídica. Então, o Ministério Público, ele recentemente está muito preparado nesse sentido para que a população tenha segurança jurídica nas eleições. Isso é fundamental. E a população também, nós estamos falando de muitas situações de direito eleitoral, mas eu acho que a população também, e nós que andamos pelos bairros, o Ministério Público, que é o Ministério Público que atua em diversos bairros, não só em Curitiba, mas em todas as, todos os bairros do Estado do Paraná, como Palotira, Londrina e Maringá, a população quer ver propostas, quer melhoria da qualidade de vida da população. Isso é a tarefa da instituição, atuar, sendo aquela proteção contra notícias falsas, mas que dê tempo para que as pessoas que estão disputando o processo eleitoral levem as suas propostas à população. Mostrem como que nós vamos resolver questões do envelhecimento da população na questão do idoso, na questão da acessibilidade, como que nós vamos resolver, na questão do tratamento de esgoto, do meio ambiente, da educação, da segurança pública, da iluminação pública. Então, é importante que a população também verifique essas propostas. Eu acho que a massa de trabalhadores do Brasil, as pessoas que saem de manhã para trabalhar e voltam no período na noite, elas têm a possibilidade de que os candidatos levem propostas coerentes da melhoria da qualidade de vida da população. Eu acho que isso que a população quer. Claro que existe uma disputa entre candidatos e o Estado brasileiro está no meio dessa disputa, buscando uma solução ponderada, uma solução transparente e justa para que essa disputa não vire uma guerra. Então, essa função da justiça eleitoral, do Ministério Público, é nesse sentido. Que as informações que cheguem ao eleitor sejam transparentes, sejam justas, mas que a principal função do Ministério Público e da justiça eleitoral, eu creio que é levar, dar condições para que aqueles candidatos possam levar as suas propostas ao cidadão e ao maior número de cidadãos. Muito bem. E o Ministério Público tem uma atuação grande nas comunidades, né? Eu vi até que você participa de um projeto no Tatuquara, é isso mesmo, no Caximba. Sim. Quer falar um pouco desse projeto? É, a nossa promotoria das comunidades, ela vem de longa data aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, vem da década de 90, o doutor Olímpio, de Sassoto, New York, iniciou essa atividade. Nós temos uma função também na nossa promotoria das comunidades que é uma atuação na paternidade. Hoje nascem aproximadamente 1.300 crianças aqui que não possuem pai no registro. Só em Curitiba, no Paraná também, existe um número grande também. Então, imagine, só 1.300 crianças que só possuem a mãe no registro e não possuem o pai. E a função da promotoria é levar, buscar esse pai para aquela criança. E também nós temos uma função de atendimento descentralizado, que é levar o Ministério Público através da instituição nas comunidades. E uma dessas comunidades também é o bairro Sul, na região de Curitiba, que é o Tatuquara, Rio Bonito, mas também nós vamos em outras áreas também, como Cajuru, Beraba, na região da SIC. Então, essa função dessa promotoria é levar ao Ministério Público, juntamente com projetos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, levar o acesso à justiça, o acesso ao Ministério Público para a população. Essa é a nossa função. E no bairro Tatuquara, só para a população entender, nós vamos lá imensalmente fazendo o atendimento lá no CRAS da região do Caximba, onde está sendo construído também um grande bairro lá na região. Então, nós fazemos o atendimento da população no CRAS, que é o órgão, né? O órgão, não, é uma localidade lá no Tatuquara em que nós vamos fazer esse atendimento. E esse atendimento nós fazemos em parceria com universidades, com a Cáritas, com várias entidades que possam auxiliar a instituição e auxiliar a comunidade. Esse é o nosso objetivo. E esse projeto da promotoria das comunidades é muito antigo, né? Eu tive a felicidade de trabalhar como motorista do Ministério Público, em 98, quando eu estava na faculdade, ainda no segundo ano, e eu fui ser motorista e daí tive que mudar, inclusive estudava de noite, tive que mudar o meu curso para de manhã para poder levar os promotores e os estagiários que iam na comunidade à noite nos bairros, né? Fazer esse atendimento à população. Então, foi um período maravilhoso. Fiquei um ano trabalhando ali, depois passei em outro concurso e vir atuação do Ministério Público oferecendo esse acesso à justiça a todas as pessoas. Eu, assim, essa atuação de Ministério Público que atua nas comunidades não é só aqui em Curitiba. Você tem inúmeras cidades, inúmeros promotores de justiça no estado do Paraná que fazem o mesmo trabalho. Você tem Londrina, você tem Ponta Grossa, você tem Maringá, você tem Palotina, você tem em várias cidades. Então, o Ministério Público efetivamente está à disposição da sociedade. É muito interessante que a pessoa que tiver a possibilidade de consultar a página do Ministério Público no site nosso, lá você vai ter a possibilidade de verificar todas as informações necessárias da atuação do Ministério Público no estado do Paraná. Então, isso é muito importante e eu fico muito feliz de participar dessa atividade da promotoria das comunidades. Como você falou, isso vem de longa data, vem da década de 90, já passaram inúmeros promotores de justiça. É uma felicidade muito grande quando você busca solucionar um problema jurídico da pessoa, que muitas vezes não é toda semana que a pessoa vai buscar um advogado, buscar um promotor. Enfim, às vezes é a única, uma única vez na vida dela que ela vai se dirigir à administração regional que nós atendemos também, lá em determinadas datas, em que ela precisa daquele atendimento. Então, o atendimento tem que ser bem feito, tem que ser realizado com atenção. Hoje, o nosso atendimento presencial é em Curitiba. Nós atendemos, fica ali do lado do Museu Oscar Niemeyer, que é o Museu do Olho. ali você vai receber o atendimento necessário. E é importante dizer que isso é uma porta, é um caminho de acesso à justiça. Você tem várias, você tem a Defensoria Pública, você tem o PROCON, você tem N entidades que também buscam acesso à justiça da população. Então, essa tarefa da promotoria das comunidades é levar esse acesso, levar essa orientação jurídica para aquela pessoa que efetivamente necessita. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E realmente é a nossa missão, como juiz, como promotor, de fazer, de concretizar esse acesso à justiça a todas as pessoas. E hoje, aqui no TRE, dia 30 de julho de 2024, tivemos um julgamento histórico aqui tratando em que foi aplicado o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, que é, leva em conta a condição da mulher no julgamento. É um protocolo do CNJ e foi o primeiro caso, eu acredito, do TRE, com certeza, acredito, talvez até do Paraná. E a desembargadora Cláudia, que Cláudia Cristofane, que fez esse, foi, acabou sendo a relatora desse processo. E então, aqui, e já vem também ao encontro de toda a política de gênero, né, e de inclusão que temos aqui no TRE, né, do Paraná. O nosso presidente Sigurd, ele é um defensor da inclusão de pessoas com deficiência e também um dos eixos da gestão dele é a política de gênero, né, combateu a violência política de gênero e está numa campanha pela pela campanha da paz nessa eleição municipal de 2024, né, visando principalmente combater essa violência política de gênero, né, então tudo isso está num contexto hoje de de desse trabalho, né, do tribunal pela igualdade entre o homem e a mulher, né, e também de inclusão e de respeito a todas as pessoas, né, e sobre a fraude e nós sabemos, né, que a que a a hoje os partidos são obrigados a ter 30% de candidatas femininas, né, e gastar também 30% do seu fundo, né, de financiamento nas candidaturas femininas e temos hoje um uma súmula, a súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, recentemente julgada, e você agora, no momento do registro da candidatura, isso ajuda ou não ao trabalho do Ministério Público, essa análise dessa súmula, aplicação dessa súmula, e como você, o Ministério Público também tem atuado nessa questão da violência política de gênero, né, e não sei se é principalmente nessa fase do registro da impugnação ou depois também vai continuar atuando, como que atuaria essa fase? Olha, isso é um tema super importante para o Ministério Público do Estado do Paraná, inclusive a nossa escola superior, através da coordenação eleitoral, já nós realizamos um evento também com a desbargadora Flávia do TRE do Estado do Paraná e também com uma colega de São Paulo também, para tratar do tema. Hoje, os promotores e as promotoras estão orientados a fazer uma atuação no cumprimento da norma, no cumprimento da súmula 73. Então, todos os promotores do município menor do Estado do Paraná, ao maior, nós vamos fiscalizar todas essas normas do Tribunal Superior Eleitoral e também em colaboração também com o Tribunal Regional Eleitoral de toda essa política necessária, uma política inclusiva de respeito à mulher e de participação efetiva da mulher na política. Inclusive, na nossa coordenação eleitoral, sou eu também que faço parte, mas nós temos também a nossa colega, a doutora Letícia Garcia, que também é uma estudiosa do tema na questão da igualdade de gênero na política. Então, ela é a nossa parceira nessa demanda. Então, o Ministério Público do Estado do Paraná, através da coordenadoria, tem essa função de efetivamente cumprir o que a norma que a votação do Congresso Nacional legislou. Então, uma questão importante também e que muitas vezes não é tratada é uma questão das fundações partidárias. As fundações partidárias ou institutos partidários. Os institutos partidários, não nesse momento de eleição, mas principalmente devem buscar os estudos necessários para a discussão dessa política tão necessária para a democracia brasileira. Então, eu creio que já em anos futuros e as fundações partidárias recebem recursos públicos para isso, devem tratar dessa temática também. Então, o Ministério Público do Estado do Paraná está preparado para o cumprimento das regras e os promotores, as promotoras irão efetivamente fiscalizar. Mas você falou também de um tema tão necessário que o desembargador presidente do tribunal atua, que era a questão da pessoa com deficiência. Então, essa demanda também é uma demanda também necessária. O Ministério Público do Estado do Paraná hoje, ele possui um centro de apoio aos promotores na pessoa com deficiência. Então, cada promotor no Estado do Paraná possui um apoio necessário, caso ele deseje, aqui em Curitiba. e esse centro de apoio ele atua nas políticas estaduais e municipais junto aos conselhos municipais da pessoa com deficiência. Hoje, nós temos um conselho municipal municipais em cada município, mas nós temos também um conselho estadual da pessoa com deficiência em que o Ministério Público atua. E muitas dessas demandas, por quê? O eleitor, quando ele vai votar, ele precisa de um colégio com acessibilidade. Então, essa demanda em que o TRE trabalha em parceria com o Ministério Público para que aquele eleitor, aquela eleitora possa efetivamente ter acesso a determinados prédios públicos para exercício da cidadania, isso também nós atuamos. Então, essa é a nossa tarefa institucional. E acho que é fundamental, é importante que o Tribunal Regional tenha essa visão e o presidente e o seu co-presidente também tenham essa visão porque isso é necessário. Nós tivemos um aumento também de mesários, mesários e pessoas que efetivamente vão participar atendendo a população no seu, no momento do voto. Então, as pessoas com deficiência efetivamente poderão participar do ato da festa da democracia. É isso mesmo. Um dos projetos do presidente Sigurd é que cada sessão eleitoral tenha pelo menos duas pessoas com deficiência como mesários no dia da eleição. E todos os juízes eleitorais estão procurando essas pessoas até porque elas não não essas pessoas elas não estão fáceis assim nós não conseguimos encontrar essas pessoas então estão indo nos órgãos da prefeitura das prefeituras para verificar onde se tem alguém com deficiência que tenha interesse em participar como voluntário incentivando fazendo esse trabalho de incentivo para que mesários para que sejam voluntários como mesários e também um trabalho muito impactante que tem é esse da acessibilidade dos prédios eu sei que o Ministério Público tem ações visando isso para que todas as escolas tenham acessibilidade eventualmente alguma não tem e daí a pessoa pode ser trocada o eleitor ele pode pedir para votar em outro local que tenha acessibilidade nós sabemos também hoje de projetos de eleitores com autismo por exemplo que eles serão atendidos com preferência todos na verdade todas as pessoas com deficiência elas tem preferência na fila no momento da votação e como você disse vai ter uma pessoa em cada sessão eleitoral olhando isso seria um fiscal olhando se as pessoas tem alguma deficiência ou não e tentando já encaminhar essa pessoa para o local adequado fazendo todo atendimento que ela precisa é isso mesmo né sim olha eu gostaria de parabenizar porque para a população entender também que o Ministério Público mas principalmente a Justiça Eleitoral nesse momento ela já está prevendo como será o dia da eleição em outubro para a população entender então no dia das eleições tem que ser da maior eficiência possível esse objetivo do Tribunal Regional Eleitoral é o objetivo do Ministério Público Estadual do Ministério Público Eleitoral para que seja um dia feliz um dia que seja um exercício da cidadania e a pessoa com deficiência ela está inserida nesse na festa da democracia desembargador eu acho que isso para nós é fundamental essa participação da pessoa com deficiência é importantíssimo diga-se de passagem nós também temos uma fila de preferência os mesários os presidentes da sessão todas as pessoas que trabalham na Justiça Eleitoral também receberão as orientações necessárias por exemplo aquelas pessoas mais idosas com mais de 80 anos os doadores de sangue as pessoas com deficiência enfim todos eles possuem a preferência no momento do voto então isso vai ser fiscalizado pelo Tribunal Regional e também pelo Ministério Público caso necessário é muito bem e estamos trabalhando os servidores aqui do TRE também trabalhando muito para que esse dia seja o mais eficiente como você disse possível já vi casos por exemplo de pessoa com deficiência que não tinha acessibilidade no dia da votação é que muitas vezes a pessoa também ela pode estar temporariamente indisponível para ir votar ela pode ter quebrado uma perna se machucado não consegue se locomover se deslocar até aquele prédio para votar e eu já vi casos do mesário sair da sessão e buscar a justificativa apenas porque não dava para levar a urna até a pessoa então como ela não conseguia entrar no prédio o mesário foi até ela fora do prédio para pegar apenas a justificativa é uma pena que daí a pessoa não conseguiu exercer a sua cidadania né olha eu um outro tema que você me falou é das eleições limpas eu acho que o presidente do tribunal foi muito feliz nessa nessa na escolha dessa palavra paz é para esse programa para essa intenção de levar a sociedade né uma palavra de de paz para as nossas eleições de 2024 eu acho que fiquei o Ministério Público do Estado do Paraná que acessou e que também assinou o protocolo também junto com o Tribunal Regional Eleitoral ficou muito feliz nesse sentido é o objetivo da justiça eleitoral é é deixar que ocorram os debates que ocorram a discussão política que ocorra efetivamente as propostas dos candidatos mas que elas sejam de forma pacífica né nós como disse o desembargador ontem muitas discussões entre famílias discussões entre pessoas entre amizades perdendo amigos por causa da política e inclusive nós temos também o Dom Peruso que estava presente também e a igreja também assinou o protocolo junto com o Tribunal Regional Eleitoral para que seja uma proposta de eleições pacíficas façam as propostas façam o debate o debate com mais intensidade isso está dentro da lei mas que sejam elas de forma pacífica você recebeu o prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Curitiba e muito merecido o prêmio e foi pelo seu trabalho na área social você pode contar algum caso que você assim que tenha marcado a sua vida a sua sua passagem pelo Ministério Público assim que tenha levado a esse prêmio muitas vezes eu acho que aquele fato que você resolve para o cidadão por mínimo que seja mas que leve a ele a solução de um problema da sua vida isso é muito importante seja um registro de paternidade seja uma demanda da comunidade como um semáforo necessário em que já matou pessoas isso a gente fica muito feliz então o prêmio foi um prêmio assim foi um prêmio para a instituição do Ministério Público se não fosse o Regis teria outra pessoa lá também para fazer essa atividade e esse prêmio foi no sentido de levar a instituição que é uma instituição de Estado levar o Estado brasileiro onde a população efetivamente necessita imagine é uma lombada eletrônica é um lugar onde é necessário um semáforo onde já morreu pessoas e a comunidade vem reivindicar um semáforo para aquele local em que não é o Ministério Público que vai colocar o semáforo mas ele mostra para o administrador que aquele semáforo é necessário e o administrador de forma técnica dentro da sua liberdade de escolha efetivamente aceita aquele semáforo é necessário naquele local e o Ministério Público faz esse pedido em benefício da instituição mas também em benefício da sociedade aquela iluminação necessária naquela rua e que é escura e que a população reivindica e você mostra para o Poder Executivo que aquilo é necessário e o Poder Executivo faz a obra isso traz benefícios da população aquela demanda da comunidade que é o asfaltamento da rua em que a população precisa e que você trabalha junto com o Poder Legislativo com o Vereador com o Poder Executivo na realização daquele asfaltamento isso traz benefício para a comunidade então é muito importante esse momento é muito importante nas eleições de 2024 em que nós vamos eleger os nossos representantes o gestor que precisa ser uma pessoa capaz de organização de gestão de equipe que precisa entender muitas vezes de licitação de meio ambiente de criminalidade de tarifa de ônibus de asfalto precisa entender de inúmeros de saúde de educação então esse gestor fará essa exercerá esse mandato e a população vai escolher essa pessoa o que é mais necessário para o meu município e também se o Poder Executivo é nesse sentido o Poder Legislativo também você vai escolher o melhor candidato que auxilie a sua comunidade que auxilie muitas vezes na realização de leis bem feitas isso é fundamental para a instituição para que o Estado brasileiro desenvolva acho que essa tarefa de todas as instituições nós temos leis necessárias e leis também que muitas vezes não são necessárias e necessitam ser revogadas daí precisa da coragem do Poder Legislativo para isso também então a tarefa do Poder Legislativo do Poder Executivo nesse momento é fundamental e em nível local essa é a nossa função de Ministério Público atuar em nível local nas eleições de 2024 eu o nosso Procurador-Geral de Justiça Dr. Francisco Zanicotti que é o nosso chefe da nossa instituição ele está imbuído nesse sentido né que as eleições sejam transparentes sejam limpas que dê segurança jurídica para a população para o investidor porque isso é necessário para o Brasil nós temos nós estamos vendo em outros países também uma insegurança jurídica mas nós não nós no Estado do Paraná no Brasil nós precisamos de uma segurança jurídica para o investidor para a população para todos então isso é fundamental essa é a visão do nosso Procurador-Geral de Justiça Francisco Zanicotti mais uma vez em que tem essa visão e isso é importante para o Ministério Público Eleitoral fiscalizar o cumprimento das leis quais leis votadas pelo Congresso Nacional essa é a nossa tarefa é uma bela tarefa e que tenha sido muito acontento fica aqui um registro de um agradecimento a a você por participar conosco e parabéns pelo trabalho que tem feito que sempre fez pelo Ministério Público por toda a população e também gostaria de registrar um agradecimento aqui ao ao procurador-geral doutor Francisco Zanicotti que também realmente está imbuído desse dessa fiscalização da das eleições em prol de uma eleição limpa transparente e justa eu gostaria de também agradecer também a nossa parceria institucional com o procurador regional eleitoral doutor Marcelo Godoy que é uma pessoa que está fazendo um trabalho interinstitucional com o Ministério Público Estadual para as eleições de 2024 muito bem lembrado doutor Marcelo Godoy também nosso professor no curso de direito eleitoral de capacitação dos juízes e que tem feito um trabalho excelente aqui também no segundo grau de jurisdição eleitoral e também aproveitando o momento fazer um 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 elogio aqui a atuação do do nosso ex-procurador geral de justiça Gilberto Jacóia um grande amigo de todos nós e que deixou uma uma contribuição maravilhosa ao Ministério Público durante todos esses anos em que ele que ele atuou como procurador geral né muito bem lembrado foi meu professor de direito em Jacarezinho e ele que me trouxe também para Curitiba para trabalhar na capital do Estado nós somos do interior do Estado e ele que me trouxe para trabalhar aqui em Curitiba então muito bem lembrado o nosso professor doutor Gilberto Jacóia então eu tenho só a agradecer a você por ter participado e dividido a sua experiência e a e a participação do Ministério Público como ele a sua atuação agora nessa campanha municipal de 2024 como será feita toda a sua ação então eu só tenho a agradecer muito obrigado e um grande abraço abraço tchau